Na noite desta sexta-feira, 29 de junho, a estúdio esteve presente no lançamento da Décima Femação, festa que vai ocorrer de 12 a 14 de 18 a 21 de abril de 2019 em Veranópolis. No evento que ocorreu na Sociedade Alfredo Chavense, em Veranópolis, foi apresentada a nova campanha de divulgação, esta com o slogan Paraíso para Todos, Décima Festa Nacional da Maçã e Feira Agroindustrial de Veranópolis. A reportagem da Rádio Estúdio conversou com o presidente da festa, Domingos Costela, que contou o que representa este início, este lançamento da Décima Femação. Realmente acabamos de lançar e isso nos preocupa um pouco, porque estamos divulgando novidades, estamos divulgando algo diferente e precisamos corresponder agora. Precisamos trabalhar muito e conduzir esta festa para atender a expectativa do público. Presidente, a gente viu também que vocês acabaram incorporando até pessoas que participaram da Nona Femação nesta nova diretoria. É a busca da experiência? A Nona Femação foi um sucesso. A gente quer superar com a Décima Femação? Perfeitamente. O nosso pensamento foi que o pessoal já com alguma experiência, a última Femação, ela foi estruturada de forma a podermos formar uma ideia de como seria toda esta caminhada. E estas pessoas experientes, elas vão agregar, somar, qualificar e contribuir para um sucesso ainda maior do que tem sido anterior. Domingos, como é que foi o convite para você presidir esta Décima Festa? Como que aconteceu este convite? Foi natural? Bem, eu demorei bastante para dar a resposta em função de compromissos profissionais, mas me senti na obrigação de colaborar, de contribuir. Há muitos anos eu estava um pouco isolado em função de outros problemas particulares e eu achei que chegou o momento para fazer a minha parte. Domingos, você que é um empresário veranense, qual é a importância da Femação para o empresário de Veranópolis e região? Bem, na verdade, através dela nós estamos divulgando para o público, para o país inteiro, eu diria, o que aqui se faz, o que o nosso empresariado desenvolve, produz na nossa região. Além de todas as características naturais, belezas, a natureza nos brindou deste privilégio e divulgando, digamos, para o público consumidor o que realmente Veranópolis faz, além da terra, da longevidade, que também está criando uma expectativa muito grande e é uma questão que nós queremos abordar também neste próximo evento. Conversamos também com o vice-presidente da décima Femação, Wagner Cielo, ele que foi vice-presidente também da nona Femação. O compromisso é grande, né? A nona Femação deixou um legado especial para toda a nossa cidade, então agora a gente precisa trabalhar bastante para, com certeza, igualar ou superar e eu com a experiência que eu tive, eu sei do que deixou a desejar, então agora a gente vai procurar melhorar os pontos e com certeza a expectativa vai ser de uma grande festa e em 2019 a gente vai mostrar isso para toda a comunidade e a gente já, com esse lançamento hoje, a gente espera aí que a comunidade já se engaje, já se junte a nós, a diretoria, para fazer uma grande festa e enfim, para deixar mais uma marca aí da nona Femação. Wagner, você está na vice-presidente novamente, realmente a atual direção buscou, acredito, a sua experiência que você teve na nona Femação. É, acredito que sim. O Domingos, o presidente me procurou e é um grande amigo, então a gente precisa estar junto com ele e a gente vai até o fim aí, vamos buscar fazer um grande evento e eu tenho certeza que com essa diretoria que foi montada aí não vai ser diferente, vai ser um grande evento. Wagner, você que é empresário de Veranópolis também, representa as empresas de Veranópolis, qual é a importância para o empresário de Veranópolis para a Femação? Olha, eu posso te dizer que tem empresas que participaram da Femação anterior que estão ainda colhendo frutos, estão ainda em negociação da prospecção que fizeram lá há quatro anos atrás. Então, isso é importante, prova disso é que os empresários, o comércio, a indústria, os prestadores de serviços já estão buscando informações junto à Femação para a exposição de 2019. Então, essa é a prova que para eles é bom estar não só mostrando o produto, mas divulgando a marca e prospectando negócios. Conversamos também com o publicitário Rodrigo Pelliccioli, da V Propaganda, que foi o responsável pela identidade visual e todo o trabalho de divulgação da décima Femação. Como eu falei na apresentação, nós temos um grande desafio, porque a última festa foi um grande sucesso, então é muito difícil a gente superar aquele sucesso devido à polêmica que houve, né? Mas a gente está pensando, está tendo algumas ideias para poder fazer algo à altura, que também gere um pouco de interesse do público e tal, e que espalhe a festa por todos os cantos aí, que é o objetivo da campanha publicitária, na verdade, né? Rodrigo, como é que vocês surgiram aí, vieram com uma ideia de emoji e tudo mais, como é que começou esse trabalho? É, é o seguinte, a cada festa as coisas vão evoluindo, e hoje em dia existe muita comunicação através de redes sociais, computador, Instagram, IGTV, então a gente pensou, a gente, olha só, a gente resgatou essas maçãzinhas com os olhinhos da terceira Femação, não existia nem computador e os caras fizeram, então nós, no estudo da festa, a gente pegou essa ideia e resgatou, então a gente pretende usar muito para ter essa comunicação, daqui a pouco pode ter um Femoji, né, que é o emoji da Femação, é o Femoji, ele pode tomar vida, né, daqui a pouco ele pode circular pela festa, enfim, abre uma gama muito grande para a gente que trabalha com comunicação, principalmente com as redes sociais, internet, enfim, toda essa gama que a gente tem para nos comunicar com o público. Como você falava, eu acredito que temos mudanças, são quatro anos e a tecnologia evolui muito, vocês estão pensando em abrir um pouco mais essa publicidade, como você falou, redes sociais, etc, o que muda em quatro anos de uma festa para outra? Cara, muda muita coisa, é lógico que a gente tem que saber manter também os meios tradicionais, rádio, TV, que é uma forma que as pessoas já estão acostumadas, acostumadas, mas hoje em dia a gente encontra muita gente na web, né, e a gente consegue chegar bem longe, né, muito mais que antigamente. Então, a gente está traçando todas as estratégias para que isso, que a gente consiga chegar nessas pessoas, né. Então, ainda não temos nada formatado, porque a gente vai precisar da escolha das meninas, para ver a ideia do cartaz e tal, para depois sim desenvolver essa ideia. Mas, a gente tem certeza que nós vamos usar muito mais redes sociais e internet do que foi há quatro anos atrás, que já estava bombando, né. Hoje, então, tem muito mais disso. Conversamos também com Vanessa Calhioni, a imperatriz da Festa Nacional da Maçã de 2015. Eu acho que essa noite diz muita coisa, mas eu acho que o principal sentimento é a gratidão por tudo que nós vivenciamos, né, há quatro anos atrás, na última Femação, tenho certeza que a próxima edição será um sucesso, tanto quanto a nossa edição, e nós estamos nos colocando à disposição também. Eu aproveito a oportunidade já para fazer um convite muito especial para as meninas que estão pensando em se candidatar. Eu acho que é uma experiência única, é inesquecível. Crescemos como seres humanos, e eu tenho certeza que Veranópolis terá ótimas candidatas e uma corte magnífica. Vanessa, o que dá para dizer, assim, que a nona Femação deixou de legado para Veranópolis e região? Eu acho que foi o potencial do nosso município, né. Lá em 2013, a festa foi resgatada, enfim, em 2015, quando a nona edição aconteceu, veio com toda a força e mostrou realmente o que o município tinha de melhor a oferecer a toda a região. Vanessa, você comentou agora que as meninas têm que se inscrever e tudo mais. O que dá para dizer? Qual é a emoção nesses quatro anos representar a Femação para você? É uma grande emoção, porque nós estamos à frente de uma das maiores festas do nosso município e da nossa região, e nós estamos representando a nossa Veranópolis, que sem sombra de dúvidas é um sentimento gratificante e é o maior prazer. Então, eu acho que, no meu legado, eu também tenho isso como função, como atribuição, em deixar esse convite e dizer que é de extrema importância que as meninas se candidatem e façam parte desse momento especial do nosso município. Vanessa, parabéns por representar tão bem a Femação nesses anos. E eu quero te pedir, está preparada para passar o pastão? Estou com o sentimento de sensação de que o dever foi bem cumprido. Eu acho que esse é o melhor sentimento de ser vivenciado nesse momento. Estamos preparadas, sim, e com certeza para dar um apoio também para as próximas soberanas. A reportagem da estúdio conversou também com o prefeito de Veranópolis, Valdemar De Carli, que falou da importância do lançamento da décima Femação. Acho que é o passo inicial, o pontapé inicial, o chamamento que a gente faz para a nossa comunidade, para as instituições da nossa comunidade. A Femação depende disso. Se não houver um envolvimento da comunidade, certamente nós vamos fazer a Femação, sim, mas ela não vai ter aquele sucesso e aquela qualidade que a cidade de Veranópolis merece. Prefeito, falava agora há pouco também com a diretoria da Dona Femação. Qual foi o legado que ficou da Dona Femação e que a gente pode esperar dar essa uma Femação para a cidade? Olha, eu acho que ela é uma diretoria extremamente competente, uma diretoria vinculada à comunidade e eu tenho certeza que eles vão conseguir fazer talvez a melhor de todas as festas que nós tivemos até então. Prefeito, a gente conversava também da questão econômica. Qual é a importância para Veranópolis em promover essa festa no próximo ano? Eu acho que é um estímulo, é um estímulo para o nosso empresário mostrar o seu produto, mostrar a sua potencialidade e poder vendê-lo. Eu acho que é uma vitrine extremamente importante a Femação. A Femação hoje, como foi dito aqui, é uma festa já consagrada, é uma festa que tem nome, que tem história. E certamente o empresário que vier na Femação, ele vai ter uma resposta positiva na venda do seu produto. A reportagem também conversou com Leocride Batalhão, que foi presidente da Nona Femação. A Nona Femação foi um sucesso, ela já passou. O que nós precisamos agora é focar a décima Femação. O evento de hoje foi maravilhoso. Estão de parabéns a nova diretoria, a nova equipe. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a décima Femação vai ser um sucesso ainda maior do que foi a Nona Femação. Nós estamos torcendo para que isso aconteça. Com certeza, Veranópolis, o nosso município, vai ganhar muito com este evento e certamente o sucesso vai ser garantido. Batalhão, o que dá para deixar de herança? Eu falava também com empresários aqui da cidade o quanto é importante a Femação para o município. O que dá para deixar da Nona Femação? Qual foi a importância para o município de Veranópolis? O que ela deixou para Veranópolis e região? O que eu acredito é que a nossa edição ficou marcada por vários aspectos. Não só na mídia que a gente atingiu, através do nosso publicitário. Enfim, o que nós acho que levamos da Nona Femação é de que as pessoas de fora de Veranópolis, da região, de outros estados e até mesmo de fora do país, levaram uma imagem muito, muito gratificante e muito positiva da cidade de Veranópolis. Eu acho que isso é o maior legado que a Femação pode deixar para a cidade, para as pessoas. É fazer com que as pessoas venham aqui e elas saiam satisfeitas e falando bem do nosso município. Nós temos características peculiares e muito importantes. Excelentes, excelente, excelente, uma excelente cidade em todos os aspectos. Na questão da agricultura, a nossa indústria, a nossa paisagem, o nosso turismo. Isso tudo é um foco que ele é direcionado para a Femação. A Femação, ela tem que divulgar isso tudo. A nossa potencialidade. É para isso que nós fizemos a Femação. Direto da Sociedade Alfredo Chavense, do lançamento da décima Femação, imagens e reportagens de Didio Lusato para estúdio.